A carteira Moneyland da Kipling é ótima para guardar seu dinheiro com segurança. Várias divisórias e também tem proteção RFID, que é essencial para proteger seu cartão de aproximação. O bom dos produtos da Kipling é que eles são feitos com material de alta qualidade, então seus itens podem durar uma vida inteira. A vantagem de comprar na Lehman é que temos frete grátis para itens da Kipling e também embalamos os produtos com muito cuidado.